No mundo das garotas, o Halloween é a única noite no ano quando uma garota pode extrapolar na roupa provocante e as outras garotas não podem dizer nada. As garotas tapesadas usam lãs de rir e orelhas de animais. Ela não está ótima! Ah! Você é o quê? Vocês têm um traidor? Então estamos empatados. Estão esperando o quê? Vamos... Ela não está igual aquelas porra de judeus, hein? O outro é que ela... Caralho, maluco! O que fizeram com o teu cabelo, beidão? Disfarça! Você não disfarça! Caralho! Botaram a frigideira na tua cabeça, filha da puta! Sua história pode ser triste ou bela. Apenas depende de como você vai contar. A minha esposa e eu estamos desempregados. Minha mãe morreu em um acidente de trânsito. Temos três filhos e moramos todos na casa da minha avó, que faleceu essas semanas que passaram. Por conta deste infortúnio, agora meu pai de 73 anos vai ter que trabalhar. Assinado William, Príncipe de Gales. Pouquinho mais. Olá, meus amigos de Salvador, na Bahia, pessoal. Manuel Gomes, do Caneta Azul. Sabe o que eu vou avisar para vocês? Que vai ter show meu, hein, pessoal, lá no Teatro Cássico Amalviz. E vai ser às 16 horas. E vai ser às 16 horas, hein, pessoal. Espero todos vocês lá. Um abraço. Um abraço e fique com Deus. Caneta Azul. Azul, Caneta Azul. Está na cara, Cameleta. Eu vou parar de ser besta. É uma mulher para mim. Que eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim. Ai, ai, ai. E aí Sai, cachorro! O cachorro é doido! Meu Deus! Não pode nem gravar um negócio! Meu Deus! Tá procurando cerveja aqui, mano. Vocês tem cerveja, mano? Porque não é os patos, hein? Os patos têm? Os patos têm! Ó, mano! Os patos têm! Como estamos no meio da mulher, o DETRAN, através da Educação DETRAN, também abraçou essa calça. Meu Deus, tu filmou! Tá ficando prontinha a minha comidinha, ó. Meu arroz soltinho, ó. De bilhões, ó. Arrozinho branco, com alhozinho. Tô fazendo meus steaks na panela de pressão, pra não vazar tanto óleo pra fora e não melar a minha casa toda. Tô com dente, só muito enjoada. Bom dia, levanta e vai trabalhar. Você não tá rico e de conta pra pagar. É o fim dos tempos mesmo. Olha o tamanho desse cachorro. Será que isso é verdade mesmo? Jesus tá voltando, meu filho. E aí